T.O.S Porém raro, sou um diamante raro Como um diamante caro, eu nasci pra brilhar Raro, sou um diamante raro Como um diamante caro, eu nasci pra brilhar Tua inveja não vai me abalar, tem um mau olhado não vai me ofuscar É que eu sou um diamante raro, criaque do galo nascido pra brilhar Para o mandado querem o meu fim, eu só quero ser feliz Mostrar pro mundo que um favelado chega no topo sem pisar em ninguém Ser inspiração pra todos homenozinhos Da comunidade que querem ser MC Mas não tem a oportunidade E acabar se perdendo nas drogas Amanhã abandona o crime a dor Na favela só tem menor raro Sou um diamante raro Como um diamante caro, eu nasci pra brilhar Raro Sou um diamante raro Como um diamante caro, eu nasci pra brilhar Predestinado por Deus menor da favela Fazendo história entre beca e viela Na correria do malote até o fim Saindo da lama e se tornando um grande MC Um coração de um favelado Tem muitas dores, isso é um fato Que os invejosos eu deixo no chão E vou calando a boca de todos falsos Empilhando muito, isso é um fato Empilhando muito, muito esses placos Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar E aí